Conexão é encontrar alguém com uma vibe parecida com a sua. É ter a certeza que podemos falar e às vezes até usar o silêncio, e ainda assim seremos compreendidos pelo outro. Ter conexão com alguém é algo raro, mas quando você encontra, a energia flui, traz paz, empolgação e aconchego. Algumas pessoas aparecem nas nossas vidas para somar, outras, infelizmente, para aprendermos a não ser como elas. Mas em todos os casos, eu acredito que a gente sai ganhando. Ganhamos quando caímos, pois levantamos mais fortes do que antes. Ganhamos quando nos decepcionamos, pois aprendemos que nem sempre seremos retribuídos com o mesmo amor, com a mesma consideração ou com o mesmo respeito que espalhamos. Pois nem todo mundo tem o mesmo coração. Mas uma coisa é certa, uma boa conexão sempre será uma boa conexão. Não importa onde ou quando, os bons sempre se encontram e permanecem juntos no tempo certo. Agora, se você tem uma conexão forte com alguém, marca ela aqui nos comentários para ela saber também.